Cumprimento a todos com a graça e a paz do seu Jesus. Pode bater as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Igreja, nós estamos preparando para a Santa Ceia, que é domingo agora, e o tema é o Senhor o dono e nossa propriedade dele. É base do Salmo 23, mas estamos ainda no primeiro versículo da mensagem, que vai estender até domingo. Então estamos ministrando como que Jesus agiu como propriedade de Deus, há exemplo para nós, que é o nome redentor de Deus, o Senhor o dono. É o nome que funcionou quando Jesus esteve na terra, e é o nome que vai operar quando Ele voltar. Estamos priorizando o nome o Senhor o dono, porque Deus manifesta como aquele que cura, que salva, que é justiça, que é libertação. A maioria das igrejas foca só as áreas em que Deus atua para beneficiar o homem, mas Deus é um todo. E Jesus agiu aqui na terra como propriedade, e Ele quer toda semelhança dEle. E para Ele voltar, temos que agir como propriedade de Deus. Então essa é a base do que está sendo pregado. Então hoje nós vamos ministrar mais uma etapa da mensagem. São leituras que a maioria conhece, mas Deus revela numa palavra, uma revelação muito grande como Jesus propriedade. Então o texto agora que vai ser lido, é uma passagem que você poderá abrir, em Mateus 17, 24. Aí vamos recapitular o que foi falado anteriormente, para você ter aquela noção, como Jesus agiu como propriedade, aí o nome Redentor funcionou, o nome Deus o dono. Quando fala Deus o dono, nada falta, é o que está no Salmo 23. É o único nome que garante que nada falta, é quando vivemos como Deus o dono e propriedade dEle. Quando você tem Deus como aquele que é Rafa, que cura, vai ter só a cura do corpo, as outras coisas não. Mas por quê? Porque Deus vai formando a sua personalidade, seus nomes Redentor. Mas Deus atuou em Cristo como dono e Jesus como propriedade, que é a volta dEle vai se consumar assim. Então vamos ler, Mateus 17, 24. Jesus paga os impostos ou tributos. E chegando-se eles a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro, os que cobravam os impostos ou de dracmas, e disseram, o vosso mestre não paga os impostos ou de dracmas, que é uma moeda de ouro? Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus já antecipou a Pedro, declarando, que te parece, Simão, de quem cobra os reis da terra, os tributos ou o censo? Cobra dos filhos ou dos terceiros? Ou dos alheios, em outra tradução? Diz-lhe Pedro, dos alheios, dos terceiros? Diz-lhe Jesus, logo estão livres, então, os filhos dos impostos, os filhos dos reis, ou filhos dos monarcas? Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter, que é uma moeda, que é dez vezes mais valorosa, que é os dracmas, e toma-o, e dá, por mim, e por ti, como pagamento, e do tributo. Então, podeis assentar, e as palmas, para louvar o santo nome, do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, estão no Salmo 23, e o Senhor o dono, nada faltará. Toda pessoa, que tem o Senhor como dono, nada faltará. e a tendência, da pessoa, que é propriedade de Deus, é vai tornar uma ovelha fiel, para estar com o Senhor, para a eternidade. O Salmo 23, aponta, para a volta de Cristo, é a parte final, do Salmo 23, estaremos com ele eternamente, é a última mensagem, da campanha. Mas, quando a pessoa, não tem o Senhor como dono, ele pode ser uma ovelha, aí ele vai ser, dorminhoca, fujona, ou rebelde, que é a característica, das ovelhas que existem, mais Deus, que as ovelhas fiéis. E então, Jesus, agiu como ovelha fiel, Isaías 53, como ovelha fiel, ovelha muda, foi levada aos tosqueadores, não abriu a boca, ele morreu, por nós, levou as nossas dores, então ele teve a característica, de ovelha fiel, obedeceu, a Deus, no que Deus mandou. Quando ele esteve na terra, então ele agiu, como propriedade de Deus. Então, quais as características, da propriedade de Deus? ele falava, minha comida, minha água, é a vontade do pai. Então, todo ser humano, nasce com instinto, de água, de comida, criança já, vem com aquele instinto, de mamar o peito da mãe, e, depois, os instintos vão aumentando, mas, o choro, o desespero, da fome, é um instinto natural. Então, aquele instinto, ele existe, mas o Senhor falou, que quem é propriedade de Deus, tem que ter, a fome, a sede de Deus, maior do que aquilo, para fazer a vontade do pai. Então, isso é característica, da propriedade de Deus. Por isso que Deus fala, esse, é o meu filho amado, em quem me compraso. A fome, a sede dele, é a minha vontade. Então, aí, Deus, nada deixou faltar, porque, Jesus agiu como propriedade, Deus o proprietário, nada falta. Então, veja bem, que, em todas as áreas, Jesus agiu como propriedade. Veja o que foi falado ontem, no caso da ressurreição de Lázaro. Muitos pregadores pregam, que Jesus ressuscitou Lázaro. É um milagre que ocorreu. Mas, esse milagre, só ocorreu, porque Jesus agiu, como propriedade de Deus. Tanto é, que foi ministrado, uma pequena palavra. Quando Lázaro, já estava, quatro dias morto, fedendo, no sepulcro, Marta e Maria, choram, falam, se tivesse chegado antes, poderia ter orado, para ele ser curado. Mas, Jesus não quis orar, só para ele ser curado. Jeová, Rafa, a cura. O Senhor, Sara, da dor. Mas, o Senhor queria operar, algo maior para Lázaro. Porque, ele queria mostrar, mais ainda, a característica de Deus, que é dono, de tudo que existe, e como agir como propriedade. Então, a Bíblia declara, que quando Jesus foi, aonde estava Lázaro, ele não foi no sepulcro. Ele não olhou para o defunto. Ele não chegou perto de Lázaro morto, cheio daqueles panos. O que Deus fez Jesus fazer? Jesus ficou, foi olhando para o céu. Não é o que foi pregado ontem. Jesus olha para o céu, e ficou olhando para o céu. Ó Pai, graças te dou que me ouve. Ele não ficou olhando para Lázaro. Quem é propriedade de Deus, não olha para a luta, para o problema, para as lágrimas, para o problema conjugal, para a doença, para a morte, para o caixão, porque Jesus estava como propriedade. Na hora que o Pai vê que o Senhor está olhando para ele, depende dele. Então, cumpre Isaías, a profecia da águia. A águia, quando ela voa, ela está lá no alto. Quando ela vai caçar, ela vem de voo rasante, e ela pega com as garras, um coelho, um peixe no rio, uma serpente, e ela leva lá para o alto. Falamos até da serpente. A águia, quando pega uma serpente, ela tira ela da terra, ela não fica na terra. A águia não aterriza no chão para alimentar. Quando ela encontra a serpente, ela tira a serpente do chão, porque a firmeza da cobra, é no chão, para dar o bote. No ar, ela não tem habilidade nenhuma de bote. E a águia vai levando ela para onde não tem ar, ela morre asfixiada. Chega lá no alto, ela mata a cobra e já come, o coelho, o peixe, tudo assim. Então a águia está sempre olhando para o alto. Assim é o cristão. Ele tem que ser propriedade de Deus, sempre olhando para o Senhor Eterno, não para os problemas. Aí ele vence qualquer situação demoníaca, de doença, de miséria, de opressão. Então isso foi pregado em relação a Lázaro. O milagre de Lázaro não foi porque tinha dom de milagre, foi porque Jesus era propriedade. Ele olhava, olhou para o pai. Na hora que o pai fala, meu filho, tu é minha propriedade. Então Jesus já fala, Lázaro, sai daí. Nem pôs a mão nele. Mandou a morte embora. Por isso que Deus é, nada faltará. Ele é dom de tudo, até da morte. Esse milagre só ocorreu porque Jesus agiu como propriedade. Então na volta de Jesus é a mesma coisa. Ele vai querer um povo que não veja problema, mas olhe para o alto todo dia. Pode estar roubando gente, matando, destruindo, guerra, fome, destruição, traição. Nada vai te fazer chorar. Nem a morte. Porque somos propriedade de Deus. Porque Jesus volta quando a igreja tiver a visão de propriedade de Deus o dono. Isso em relação a mensagem de Lázaro, que foi pregada ontem. Agora veja outra questão interessante nesta passagem, que a maioria conhece. Mas numa palavrinha tem outra característica, que Deus revela. Deus o dono e Jesus propriedade. É para nós também. Então veja que Jesus estava ali na região de Cafarnaum, onde morava a sogra de Pedro. Ele era casado, Pedro. Ela estava até doente. curou a ela. Mas Pedro andando ali aonde ele convivia, a maioria conhecia ele, ele era pescador. Os cobradores perguntaram, Pedro, teu mestre está pagando os impostos? E ele fala, sim, ele paga as de Dracmas. E ele já corre lá para a casa da sogra dele. Contra Jesus e fala, Jesus já antecede e fala, Pedro, os governantes, os monarcas, os reis, eles cobram imposto de quem? Dos filhos ou dos terceiros? Da população em geral? Ou eles vão em cima dos filhos primeiro? Pedro fala, logicamente é dos alheios, dos terceiros, dos filhos não, porque está dentro do palácio. E Jesus então fala, Pedro, pega aí um anzol, vai lá no mar da Galéia, Cafardaum, que é aquele mar que tem, vai lá e lança um anzol, um anzol? Primeiro o peixe, que pegar, puxe ele, abre a boca dele, tem uma moeda, um estáter, que é dez vezes mais que de Dracmas, dê como pagamento do meu imposto e o teu. E assim Pedro fez. Então veja que o milagre do dinheiro aparecer, o milagre do Senhor ser dono de tudo, Salmo 24, 1, do Senhor a terra, os céus, morador e a plenitude da terra, de tudo que existe, é do Senhor, ele é propriedade, ele é dono de tudo, e ele pode fazer aparecer moeda ou não, ele não está ligado ao sistema bancário, ao sistema mundano, ao sistema monetário, ele é o dono de tudo, ele pode fazer uma moeda aparecer onde ele quiser, aparecer dinheiro, trazer riqueza, ele é o dono, mas isso funciona quando somos propriedade dele, isso é outra área que a igreja tem que aprofundar, porque senão vai ficar as igrejas de teologia de prosperidade, se você sacrificar, Deus te dá, se você der tanto, vende a geladeira, o carro, Deus vai transformar de volta, aí vira comércio, esse princípio da teologia da prosperidade, ele é contraditório, porque na realidade, se o cristão tiver Deus como dono, não tem que fazer isso, Deus é dono de tudo, ou você acha que Jesus sacrificou algo ali, para vir o dinheiro, não, ele agiu como propriedade, Deus o dono, mas qual é a característica que se apresenta nessa passagem, como Jesus propriedade, então veja bem, que Pedro, ele é cobrado os impostos, e Jesus faz uma pergunta ao ele chegar, Pedro, os governantes cobram imposto, dos filhos ou dos terceiros alheios? Pedro já responde, dos alheios, porque dos filhos não, então veja que ele dá uma resposta, mas Jesus fala, para não escandalizar ninguém, então, vamos fazer algo, você vai pegar o seu anzol, um anzol só, joga lá no mar, pega o primeiro peixe, tem uma moeda lá de estátua, dez vezes mais, e paga o nosso imposto, então veja que Jesus então declarou, para não escandalizar ninguém, para não escandalizar, o que é um escândalo? dá motivo de falar, de acusar, de achar falha, ou de falar que Jesus não pagava imposto, que era ladrão, ou que não respeitava as leis de Roma, um escândalo, quer dizer, algo que as pessoas ficam boquiaberto com o acontecimento, ou algo que choca alguém, então, para não escandalizar, que Jesus não pagava imposto, ele simplesmente, dá uma ordem para Pedro, mas veja que ele faz uma pergunta primeiro para Pedro, os que pagam imposto, os reis cobram dos filhos ou dos terceiros? então Pedro fala, dos terceiros, dos alheios, mas dos filhos não, então Jesus estava declarando, que todo, o cristão, que tem Deus como dono, como propriedade, de Deus, tem que estar já consciente, que dele, é de tudo que existe, o céu, a terra, o dinheiro, o sistema bancário, tudo que existe é dele, ele, ele, é propriedade de tudo, a pessoa pode falar, o carro é meu, o banco é meu, a empresa é minha, nada disso, por mais, por mais que a pessoa tenha, um contrato social de empresa, por mais que o banqueiro tenha dinheiro, para movimentar o sistema bancário, nada é dele, é de Deus, aqui é só empréstimo, é só posse, e então Jesus, com esta visão, de propriedade, de proprietário, Deus, ele propriedade, ele declarou, aqui eu não tenho dinheiro, mas meu pai tem, ele é o proprietário, sou propriedade dele, e para Deus, não ser escandalizado em mim, que sou propriedade dele, o dinheiro vai aparecer, então esse é o outro sentido, da riqueza, se você tiver em falta, o salmo 23, não está funcionando, porque o Senhor é dono, nada faltará, e uma das áreas, é a financeira também, então como que vai aparecer, emprego, dinheiro, e sucesso financeiro, dando sacrifício, pagando bênção, fazendo pedido a Deus, para melhorar a vida, não, simplesmente, agindo como propriedade de Deus, e muitas coisas, escandalizam a Deus, o cristão endividado, o cristão com o nome sujo no SPC, o cristão que não paga o irmão, que pega emprestado na igreja, e não paga, ou a pessoa, que pega até da igreja, aqui já ocorreu esses fatos, uns três irmãos, chorou tanto o escritor, pedindo ajuda, falou, em uma semana eu devolvo, até hoje, já tem cinco, seis anos, nem passa na porta, agora tem um estatuto, que é proibido fazer isso, e o que vai ocorrer com essa pessoa, só Deus sabe, ou seja, uma pessoa, que serve a Deus, mas, em falta, faltando tudo, bem, finanças, não prospera, por que que isto ocorre, é porque não está devolvendo dízimo, não é oferta, mas o grande sentido, é porque não está vivendo, como propriedade de Deus, e Deus o dono, porque nada faltará, até o dinheiro, a questão do dinheiro, ela é ligada ao escândalo, a questão financeira, é ligada ao nome de Deus, ser, vituperado, ou escandalizado, porque, se a pessoa fala, não tem como pagar, é cristão, não tem como dizimar, não tem oferta para dar, estou desempregado, estou passando fome, isso é motivo de escândalo, para quem não é crente, mas que ela é crente, cadê o Deus dele, mas que ela é evangélico, mas que lá, deu o golpe, é que ela é crente, não paga a conta, aquele lá evangélico, batizado, e está com o nome sujo, e dá escândalo, e está com a praça, escandalizada com o nome dele, com a empresa dele, e fala que serve a Deus, então isso ocorre, mas por que isso ocorre, porque essa pessoa, não está vivendo, como propriedade de Deus, nada faltará, se Deus é o dono, então Deus, Deus não quer, que ninguém, escandalize o nome dele, mas como que esse milagre, ocorreu mesmo, como que Deus, pode fazer aparecer, o dinheiro, como que Deus, pode, fazer o dinheiro, aparecer, então veja bem, é o princípio, de Jesus, nada, ter no bolso, ele estava, com o dinheiro, na hora que Pedro, chegou em casa, na sogra de Pedro, ele abriu a bolsa, o alforje, que muitas vezes andava, era com Judas, que era o tesoureiro, Jesus, pôs a mão no alforje, ou na sacola, onde guardava dinheiro, e pegou ali, algum dinheiro, e deu para Pedro, não, não tinha nada com ele, mas como que, ele não tinha nada, e o dinheiro apareceu, justamente, é esse o princípio, de quem é propriedade de Deus, ele não ama, o dinheiro, ele sabe, que é necessário, mas não se apega a ele, quanto mais, nós nos apegamos a ele, menos propriedade, somos de Deus, porque Deus que é o dono, quanto mais você, que é ele, segura ele, você está dizendo, Deus, pode não me dar dinheiro depois, vou passar fome, necessidade, mas se você desapega a ele, e você crê, que do Senhor ao céu, a terra, a sua plenitude, tudo que existe, ele fará, com que ocorra, algo sobrenatural, você pode estar trabalhando, vem algo sobrenatural, você pode ter uma empresa, vem algo sobrenatural, mesmo durante a crise, pode até aparecer dinheiro, na sua conta, pode até, vir algo, que você nem esperava, mas, isso não está ocorrendo, porque o povo de Deus, como todos nós, não está tendo Deus, como propriedade, o Senhor o dono, nada faltará, primeiro versículo do Salmo 23, primeiro versículo do Salmo 24, então, hoje nós vamos orar, é uma questão delicada, é uma questão, que a maioria ainda, é apegado, se pudesse, passar super bom, nas notas, e, pôr elas na mão, para não sair, ou no bolso, para o dinheiro não sair, muitos fazem isso, apegado, colado, ao dinheiro, desejoso, amoroso a ele, então, isso impede, de ser propriedade de Deus, se você desapegar disso, a bênção lhe acompanhará, o proprietário, que é o dono, não deixará a propriedade, ter falta alguma, isso que Jesus viveu na terra, você acha que Jesus, vai voltar, e vai vir uma igreja, cheia, de desejo de dinheiro, é, cheia, de amor, aos bens da vida, ajuntando até no último momento, e Jesus vai levar para o céu, a pessoa ainda guardando, ainda querendo ouro, ainda querendo, os bens da vida, ainda querendo comprar a última moda, daquele momento, ele vai ficar, mas se a pessoa, declarar, ó Deus, tu é o proprietário, sou propriedade de Deus, dependo de ti, pode olhar no meu coração, Senhor, que espero em ti, só que você não vai ser parasita, nem sugar ninguém, nem explorar ninguém, Jesus não foi parasita, foi um homem experimentado, de trabalho, um homem de dores, Isaías 53, por que Jesus foi um homem de dor, experimentar nos trabalhos? porque ele era de uma família de carpinteiro, o que os carpinteiros faziam antigamente? Eles tinham que ir lá na floresta, com o serrote primitivo, cortar uma árvore, cascar a árvore, serrar os troncos, e carregar eles, até, aonde, era a serraria deles, para fazer as mesas, os bancos, os móveis daquela época, então, homem de dor, experimentar nos trabalhos, tanto de cortar lenha, carregar lenha, carpir, tudo que tinha que carpir, fazer os móveis, por a venda, serviço pesado, então, ele não foi parasita, nem, é uma pessoa, ocioso, que não trabalhou, mas nunca, precisou, ou, padeceu, fome ou necessidade, e o dinheiro apareceu, principalmente no ministério dele, que agia já como selva, como, propriedade de Deus, mas não estava apegado ao bem, então, nós temos que sempre orar, para nos desapegarmos, do amor ao dinheiro, como Paulo escreve a Timóteo, não é o dinheiro, que é o pecado, é o amor, do dinheiro, dinheiro é dinheiro, é um papel, é um papel moeda, é um direito, legal do Estado, de representar ali, algo monetário, de valor, mas é o amor do dinheiro, que é a raiz, de todas as espécies de males, e delas, muitos se transpassam, se vendem, se corrompem, mas Jesus, não teve isso, o servo, o proprietário, é Deus, dono de tudo, ele, propriedade, para não escandalizar, o dinheiro, teve que aparecer, porque naquele momento, Jesus não tinha com ele, já que ele não amava dinheiro, mas Deus, o proprietário, tem tudo, então, para não escandalizar, para o nome do Senhor, não ser vetuperado, Jesus já dá a ordem, pai, o banco é teu, tu é o Senhor do ouro, da prata, da riqueza, e Deus, Deus já viu, que Jesus não amava o dinheiro, precisava dele, para aquele momento, para pagar os impostos, então, já dá a ordem, vai lá Pedro, pega lá a moeda, no banco de Deus, ele é o dono, e o peixe, traz o dinheiro, e é presente, o estátua, e Jesus paga os impostos, então, veja, que o princípio é esse, não amar o dinheiro, e não escandalizar a Deus, mas a pessoa escandaliza a Deus, porque está amando o dinheiro, então, grande parte, dos escândalos, é isso, a pessoa crê, está necessitado, está aflito, mas lá no coração dele, ele pensa, se eu ficasse rico, eu daria para a igreja um tanto, ficaria com o resto, garanto que não daria nada, porque quem é fiel, no pouco, é fiel, agora, quem tem muito, não vai ser fiel nunca, nunca vai dar nada, por isso que Deus, fica observando, a sua fidelidade, no pouquinho, Senhor, tem só um pouquinho, se eu der, não vou ter nada, vai fazer falta, até no meu alimento, mas eu vou ofertar, vou dizimar, vou dar até tudo, aí é sinal, que é um, uma pessoa, que é propriedade de Deus, mas não como teologia, da prosperidade, força a pessoa, a doar, guardar, pagar, e dar sacrifício, aquilo lá, não tira o amor do dinheiro, a pessoa está querendo, é mais dinheiro, vira uma bola de neve, um escândalo, um mal, não é o que Jesus ensinou, então, a questão financeira, ela depende, de Deus, o dono, operar dessa maneira, não ter o amor, ao dinheiro, e não deixar, escandalizar o nome dele, então, se você não ama o mal, não ama o dinheiro, reais de todos os males, mas você nota que, o cobrador pode vir, a conta está a, 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 a ficar assim, a quase, é, sem pagamento, ou já atrasada, mas você falou, Deus, Tu é dono, Tu é o Senhor, o dono, sou propriedade, nada faltará, posso sondar meu coração, pai, se eu te escandalizar, é sinal, que eu estou amando ainda, esse amor ao dinheiro, como o mundo, então, aí, pode vir o mal em mim, mas, pai, tira de mim, esse amor do dinheiro, eu quero, ver o teu nome, é ser honrado, quero ser propriedade de Deus, eu garanto, que vai ocorrer, como a palavra manda, um milagre, na empresa, na finança, no trabalho, em qualquer atividade, o milagre ocorrerá, com toda certeza, porque agindo assim, como propriedade de Deus, e Deus o dono, porque do Senhor, é o céu, a terra e tudo que nEle existe, então, temos que tratar, essas duas coisas, quando estamos apegados, e tirar esse apego, e o quanto Deus, pode ser escandalizado, por nossa causa, e não pode ocorrer, o escândalo vem, se não, de retirar o amor do dinheiro, se retirar o amor do dinheiro, Deus vai ser honrado, pela sua vida, que prosperará, como o mundo, não sabe como você vai prosperar, mas que vai, vai, porque Ele é o dono, o Senhor, o Senhor o dono, nada faltará, o nome redentor de Deus, como dono, é isso, nada falta, é um dos nomes, que a pessoa, tem que agir, como propriedade, a propriedade, é como Cristo, confiou nele, esperou nele, não agiu de si mesmo, agradou ao Pai, e fez tudo, para agradá-lo, e agiu, como Ele esperava, e foi honrado, Jesus esteve na terra, como exemplo, para Ele voltar, Ele quer a semelhança dEle, enquanto a igreja, não viver, como propriedade, de Deus na terra, Ele não volta, e uma das áreas, que mais está chocando, a Deus, é a financeira, porque a maioria, das igrejas, estão focando, Jeová, Gerê, de forma deturpada, do Senhor, providência, mas, providência, em querer o sacrifício, da pessoa primeiro, ou retirar tudo, da pessoa, se Jesus, já deu tudo, para nós, fica contraditório, o ato, de sacrificar, com Deus, o dono, porque, o ato, de sacrificar, foi o que o Pai, fez por nós, dando o Seu Filho, amado por nós, para nos resgatar, mas, os nomes, redentor, de Deus, é os nomes, que se aplica, para nós, o nome, do Senhor, redentor, são esses, agora, o ato, de Jesus, via, e o Pai, nos dar Ele, para nos salvar, não aplica, para nós, por isso, que é contraditório, o Espírito, sacrifício, só Deus, pôde dar, o verdadeiro, sacrifício, que é Cristo, e Ele, não aceita, nenhum sacrifício, tanto é, que no Velho Testamento, dava ovelha, bode, pombinha, e virou, uma religiosidade, e falou, chega, agora, o sacrifício, perpétuo, precisa mais sacrifício, isso, que é contraditório, na teologia, da prosperidade, mas, Deus, como dono, não é, porque, o Deus, como dono, não pede, o sacrifício, o Deus, como dono, Ele, pede a propriedade, não amar, a riqueza, e não escandalizar, o nome dEle, aí o dinheiro aparece, isso, que muitos, estão, sendo deturpados, pelo inimigo, tem que afocar, os nomes, redentor de Deus, para entender, o poder dEle, e muitos, ficam, desvirtuando, para o sacrifício, de Abraão, que não é, nome redentor, de Deus, ali, apontava, para Deus, dar o seu filho, e isso, não é para nós, que o sacrifício, é só um, para a eternidade, em Cristo, não há outro, e não tem que pagar a benção, já foi dado tudo, mas, para o nome do Senhor, como dono, manifestar, é agir como propriedade, então, essas duas questões, que vamos orar hoje, na sequência, do que já foi pregado, então, até domingo, nós vamos entrar em detalhes, do que Jesus fez, e você vai perceber, que numa palavra, há uma revelação, do Senhor agindo, como propriedade, e Deus operou livremente, nada faltará, então, essa é mais uma fase, e as palmas, para louvar o santo nome, do Senhor Jesus Cristo, então, fique de pé, vamos orar, ao Senhor nosso Deus, Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, estamos em mais um dia, nessa campanha, preparando, para a grande Santa Ceia, que vai ocorrer domingo, a Santa Ceia, Deus o dono, e nós, como propriedade, de Deus, Senhor, Tu é o Senhor, de tudo que existe, do céu a terra, o espaço, o cosmo, dos seres vivos, tudo que existe, desse universo, do Senhor, é tudo que existe, Ele é proprietário, e Ele não libera, a sua propriedade, para ninguém, Ele só dá a posse, para usufruir, Senhor, e uma das questões, que Tu tem revelado, Jesus teve na terra, como propriedade, Deus o dono, e para Ele voltar, será a mesma coisa, Ele quer uma igreja, semelhança dEle, para Ele buscar o Seu povo, para estar com Ele eternamente, porque o final do Salmo 23, estaremos com o Senhor, para todos sempre, que aponta, para o arrebatamento da igreja, ó Deus amado, nos torna ovelhas fiéis, ó Pai, dia após dia, nos perdoa, de todo o pecado, de todo o mal, de tudo que é carnalidade, Senhor, se não for para te servir, se não for para te agradar, é melhor morrer, é melhor, tu tirar a nossa vida, dessa terra, ou riscar o nosso nome, do livro da vida, que não adianta, só falar que crê, e não te agradar, Pai, queremos é, te servir com amor, alegria, nos livros da cilada do mal, do pecado, tudo que é negativo, aceitamos, é os propósitos de Deus, ó Pai, aceitamos, o que vem de Deus, ainda que possa ter, pessoas contrário, ainda que possa ter, parente que nem acredita, ainda que possa ter, pessoas na própria igreja, que, se sentem até ofendido, com a mensagem, não importa, importa, agradar a Deus, importa, é fazer a vontade do Pai, porque a certo dia, Jesus estava numa casa, pregando, e chegou a família dele, e falaram, mestre, tua família está ali fora, Ele aponta para as pessoas, lá dentro, quem é minha mãe, meus irmãos, quem é minhas irmãs, e apontou para aqueles, esse que faz a vontade do Pai, esse é meu irmão, minha irmã, assim é o Senhor eterno, ó Deus amado, a palavra é fiel e verdadeira, nos ajuda Senhor, a te servir, com amor e alegria, nos torna cada vez mais, propriedade do Deus eterno, nos livra do pecado, da cilada, do engano, aceitamos, é os propósitos eternos, aceitamos, é os desejos de Deus, Pai, queremos a unção, de não amar, nada desse mundo Pai, o amor do dinheiro, não podemos escandalizar, jamais o nome do Deus vivo, Tu é o dono, somos propriedade, dependemos de Ti Pai, em todas as áreas da nossa vida, queremos a unção, ó Pai, de olhar para o alto céu, e não ficar olhando para o problema, nem chorando o problema, Jesus, quando Lázaro estava morto, não ficou olhando para o cadáver, mas Jesus ficou olhando, foi para o céu, olhando para o dono eterno, Senhor Pai, como também, na cobrança do imposto, o Pai sabia, que não havia nada, no bolso de Jesus, mas também no coração do Senhor, não havia amor do dinheiro, e não podia escandalizar, o nome do Deus eterno, e Deus autoriza, um peixe, ter um, como pegar uma moeda, lá no fundo daquele mar, e levar até um anzol, onde estava Pedro, porque do Senhor ao céu, é a terra, o mar, e tudo que existe, está na ordem de Deus, se cremos que Ele é dono, nada faltará, Pai, opere, nesta semana, mais um nível de fé, para a igreja tornar gloriosa, o Senhor o dono, nada faltará, nos unge Pai, cada vez mais, com a tua unção, do teu Espírito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, vamos dar uma salva de palmas, para louvar o santo nome de Jesus, irmãos e irmãs, então nós vamos ungir agora, para mais uma etapa, você ser aprovado, como propriedade de Deus, amanhã segue a mensagem, ou a tarde, e a noite, menos na quinta, na sexta, contra o Asmodeu, aí segue, no domingo, com a Santa Ceia, aí você vai ter a visão completa,